Oi gente, eu estou aqui com esse jogo, e essa aqui é bem linda, mas aqui é um sapatinho também, mas não é nada, só se eu não tivesse botão, e eu também posso, né? Ai, meu Deus, a gente tem que morrer, 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 morrer o tronco, o tronco saiu do chão do nada do nada ainda morreu o tronco o tronco está normal mas como? que prantinha é essa? que prantinha é essa? não conheço não não tive essa prantinha nunca que prantinha? que prantinha? o que aconteceu? é a partida continua é a partida é a partida tão legal não vou mais não é tão legal até né tão choque eu não quero nada